Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que quem aí quiser ganhar um abraço no próximo vídeo, é muito fácil. Tudo que você tem que fazer é me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui no meio da tela. E aí você tem que curtir a minha última foto também, que você pode ser sorteado pra ganhar um salve no próximo vídeo. E as pessoas que foram sorteadas então são o arroba cauanfranciscoalves, arroba vivi.sousa3 e arroba jamile__lopes2. Então galera, muito obrigado por tudo e agora então bora pro vídeo. Caraca velho, olha só essa nova casa do Sleep, é uma mansão na verdade. Caraca, parece que tem até banheira de hidromassagem ali em cima. Nossa, deve caber tipo umas 30 pessoas morando aqui nessa casa. Caraca, vamos vir aqui que hoje a gente combinou de almoçar junto. E pra isso, adivinha só o que eu trouxe? Eu trouxe muito bacon pra gente poder comer. Nossa, eu vou comer demais velho, que eu tô morrendo de fome. Ai, será que o Sleep tá aqui? Tomara que esteja né, porque senão eu vou ter que comer o bacon todo sozinho. Vamos tocar a campainha. Ó, olha ele aqui. Sleep, olha quem chegou. Ele ainda tá aqui não. Ah, eu tô te vendo, seu cabsudo. Ah, seu bocão. Oi, Cronin, tudo bem? Tudo tranquilo cara. Então hoje nós vamos fazer aquele almoço que a gente... O que que é isso? O que não? Mas o dia normal, né? O que que é isso na sua mão, Sleep? Ah, deixa eu te falar velho. Eu tava vendo muito Wolverine, sabe? Ah. Aí meio que eu virei muito fã do Wolverine e tenho a garra dele. Caraca, você comprou a garra do Wolverine, que legal mano. Ela consegue quebrar tudo, olha. Quer ver? Se a porta estiver fechada eu... Funcionou? Aham. Caraca mano, eu achei que não ia funcionar, mas e agora? Você tá sem porta, Sleep. Ixi, calma aí. Tive uma ideia. Pera aí, pera, pera. Pronto. O que que você fez? Olha esse Sleep, mano. Pera, pera, eu tô escutando barulhos de vidro quebrando. Sabe o que isso significa? Ah, já sei. Ele tá vindo, ele. Ele tá vindo, ele mesmo, grande. O famoso Iago. Cadê ele, hein, gente? Vamos por causa... Onde será que o Iago tá, hein? Iago, mana! Ele gosta de quebrar vidro, né, Sleep? Olha essa casa. Caraca, Sleep, tem até frango frito pra gente comer, mano. Pode pegar aí. Nossa, deixa eu colocar o bacon aqui do lado que eu vou comer muito frango. Mas cadê o Iago? Ele não vai comer, não? Deixa ele chicar mesmo, tá ali, ó. Iago, cadê você? Iago! Ixi, ele tá fazendo alguma coisa. Olha lá. Ali, aqui, aqui, aqui. Sleep, eu achei ele, achei ele. O que é que você tá quebrando vidro da minha casa? Ai, 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 ai! Ô! Ô, Iago, beleza, mano? Ô, 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 ô... O que que é isso? O que vocês estão fazendo aqui, cara? Parece que eles não receberam o anúncio. A casa é minha, velho. Óbvio que eu vou estar aqui, né? O senhor é de gudo. Não, 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 não. Para de me bater, Iago. Eu não te chamei de nada. Ó, ele que... Sleep. Oi, Iago. Depois você reclama se eu tirar essa berruga sua com a minha garra, tá? Que? Como é que é? Nada. Eu nunca nem vi, tchau. Deixa eu ver a berruga, Iago. Cadê? Aqui. Qual que é o nome dele? A gente se chamou Olavinho. Gente, para, chega de brincadeira. Ô, 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 ô. Mas sério, vocês não receberam o anunciado que tem... Meu Deus do céu. O quê? A gente tem que sair daqui, galera. Que sair? Eu tô morrendo de fome. Vamos comer, gente. A gente tem que sair daqui porque vocês não viram que tem o Authentic Reverso Gigante atacando a cidade. O quê? Mentira. Sleep, é verdade ou mentira? Pera, pera, pera. O Authentic Reverso? O Authentic Reverso Gigante atacando... Destruíram a cidade? Rapaz. É mentira, gente. É verdade. Ali, ele ali, ó. Cadê, cadê? Aonde? Ela é invisível porque ninguém vê, nem existe. Sem graça. Olha o Iago quebrou mais vidro, viu, Sleep? Ai. Ai, gente. Mas é o seguinte, Iago, onde que você ouviu o Iago? Onde você ouviu falar isso? Eu ouvi no noticiário. Parece que vocês não assistem TV. Eu não tô sabendo de nada, cara. Mas como a gente vai se proteger de um Authentic Gigante reverso? Não sei. Ó, pega essa garra do Sleep aqui, ó. E eu tenho uns blocos aqui. A gente pode construir um... Não sei. Uma casa, uma base. Uma casa, uma base. Uma base, velho. A gente podia fazer uma base pra se proteger, né? Uma base super protegida, imagina. Achei uma coisa aqui, ó. Tem armadura. Boa, gente. A gente tá forte agora. A gente consegue defender a cidade desse Authentic Super Forte, não é? É, verdade. E vou... Ó, ó. Eu tenho aqui, ó. Obsidian, cara. A gente consegue fazer... A gente consegue fazer uma base super protegida. Ai, eu tô rindo porque o Iago quebrou mais vidro, tá, Izzy? Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Só pra lembrar uma coisa aqui. Ai! Eita! Ele tem uma garra, mano. Você entendeu isso mesmo, coronel? Você lembrou. Tem uma garra, entendeu, né, Iago? Eu tenho uma garra, Iago. Eu tenho uma garra. Não, galera, galera. Para de brigar e vamos juntar nossas forças pra gente construir a base. Beleza? Beleza. Ó, aqui tem um terreno que não tem nada. A gente pode construir a base aqui dentro. O que vocês acham? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Quem pegou o subsinho de que eu joguei? O Sleepy. Ih, tem que ser esse cabelo. Ó, ó. Onde que ele tá construindo, mano? Qual mesmo? Galera, manda um pouquinho de bloco aí pra mim pra eu ajudar vocês também a construir essa casa aí. Boa, obrigado, Sleepy. Vamos fazer uma base, mano. Mas tem que ser uma base que vai ficar muito protegida, galera. Vamos lá, ó. Vamos fazer ela mais ou menos grande assim. Ô, Iago, preguiçoso, você não vai ajudar, não? Não, eu tô vendo, eu tô tentando fazer. Como é que a gente vai subir aqui, cara? Tem que ter garra pra subir, sabe? Vixi, é verdade. Quer ver? Toma, Crone. Crone, toma aqui, ó. Vou te ajudar, ó. Você tem que agarrar aí, entendeu? Eu tenho que agarrar aqui e você consegue... Ai, caraca, eu caí fora. Vai de novo, vai. Nossa, mano, essa garra. E eu? Dá a garra aí, toma, Iago. Você vai ficar sem que você quebrou meus vidros, pergou. Não tem nada, não. Eu subo assim. Toma, toma aí, ó. Toma aí, ó. Olha esse Iago, mano. Vai, galera, vamos fechar tudo aqui bonitinho pra gente ficar protegido contra esse... Eu não acredito. Eu não acredito. Por que que você me jogou fora, Iago? É porque você não tem a garra. Ai, mano, nossa. Eu tô ficando bravo, gente. Eu preciso dar um jeito de subir agora. Alguém me ajuda. Aqui, ó. Tem uma porta aqui que eu... Cadê? Cadê? Eu não tô vendo. Ah, você fez a porta. Boa, Slip. Nossa, mano. Boa, ótimo. Então, agora... Ah, o Slip Jago, meu irmão. Boa, galera. Rapaz. Vamos fechar aqui, então, essa casa aqui, essa base. Ai, tá acabando os blocos, gente. Eu tenho muito bloco aqui, Corona. Você quer? Eu tenho bloco aqui também. Boa, boa. Agora é só a gente fechar o telhado aqui de algum jeito. Ai, ai, quem vai fazer isso? Eu, eu. Boa, galera. E aí, depois, a gente se protege aqui, que eu tenho certeza que esse autêntico vai se ver com a gente, não vai? Aí, ó. Epa, epa. Eita, colocou errado. Cadê a garra do Slip? Que ela quebra tudo. Ei, ei, ei. Vocês me deixaram pra fora. Tchau, Iago. Vamos ficar aqui, Corona. Não. Isso, tá muito escuro, velho. Quebra essa porta aí pro Iago entrar. Deixa eu dar uma agarrada. Vai, vai, vai. Quebra. Boa. Boa. Cadê? Cadê? Cadê a porta? Ele quebrou errado. Ai, meu Deus do céu, gente. Mas tá muito escuro aqui. Vamos deixar a porta aberta, assim, que se ele chegar, a gente fecha, beleza? É verdade, é verdade. Fechou, fechou. Aí, tudo bem, gente. Agora, a gente tem que proteger aqui. A gente tem que se planejar. Se ele chegar, quem vai atacar ele primeiro? Hum, o Slip. O Slip. Não. É o quê? Porque ele tem a garra. Pera aí, eu vou colocar uma trap aqui, ó. Vou colocar uma trap aqui, ó. Isso, boa. Caraca, olha aqui atrás de você, Iago. Ai, ai. Caraca, o que que a gente faça? Coloca a trap, a trap, eu vou queimar ele, mano. Isso, joga a lava nele que ele vai pegar fogo. Boa. Vai, pega o fogo autêntico. Ai, ai, meu Deus do céu. Ele tá vindo atrás de mim. Ai, Slip, corre. Gente, como a gente vai entrar na base agora? Eu apago, eu apago, eu apago. Eu abro a outra porta aqui, na verdade. Vem cá. Vai, Slip. Abre essa porta aí que a gente tem que se esconder rápido, mano. Ai, ele tá vindo. Ataca. Toma. Ai, mano, ele tá muito forte. Sai daqui. Entra, 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 entra. Ai, ele tá matando em mim. Me ajuda. Ai, meu Deus. Vem cá, Iago. Mano. Deixa eu tirar daqui de perto. Pera, cadê ele? Ai, entra, Crônica. Entra aqui, gente. Vem. Ai, mano. Pronto, ele tá aqui na porta, mas ele não consegue passar. Ai, que susto. Mano do céu. Ai, boa. Cuidado, Iago. Você tá caindo na lava, velho. Ai, Iago. Você é louco. Calma, calma, galera. Eu tenho aqui uma TNT, mano. Tenho uma TNT, entendeu? Ó, ó, ó. Ele tá pegando fogo. Vamos atacar ele, então, gente. Vamos aproveitar que ele tá... Ih, acho que ele escondeu, hein. Mentira. Galera, pelo que parece, nós conseguimos derrotar o Autentic Reverso usando a nossa lava. De quem foi a ideia da lava? Fui eu. Fui eu. Eu fui... Boa, Iago. Você conseguiu salvar o dia, mano. Parabéns. Toca aí. Você precisa... Vamos dar um abraço. Olha aqui, olha aqui. Você tem certeza... Ô, Crone. Oi. Você tem certeza, velho, que ele se... Que ele morreu mesmo? Eu tenho, mano. Ele tava aqui na lava, eu escutei o barulho. Ele tava aqui, eu escutei o barulho, ele caiu, ele caiu. Já que eu sou o Wolverine, sou muito forte, eu vou lá conferir. Que isso, Slip? Ele entrou na lava, Iago. Ele entrou na lava, cara. Sai daí. Slip. Não é possível. Iago, eu acho que... Eu acho que ele morreu, Iago. Meu Deus, socorro, Slip. Ai, não, ele tá aqui. Ufa, meu Deus do céu. Caraca, velho. Tá um pouco quente aqui. É lógico, você tá dentro da lava, seu cabestudo. É lógico, tá quente, cara. Ai, gente, mas pelo menos a gente conseguiu salvar a cidade dele. Vamos tentar pôr a lava aqui. Não, não, pelo menos agora a gente pode fazer o nosso almoço tranquilo, porque a gente conseguiu salvar a cidade, né, galera? É verdade, velho. Sabe o que a gente poderia fazer agora? O quê? Brincar de pega, pega. Não, não, não. Eu vou almoçar, eu vou comer o bacon. Eu vou comer o bacon todo. Eu também estou indo. Eu vou comer tudo aqui dentro, não vai sobrar nada pra vocês. Eu vou comer tudo aqui dentro. Eu vou comer tudo aqui dentro. Eu vou comer tudo aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL